E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E olha só, hein? Quem diria? Mais um podcast, meu amigo. O que você tá esperando pra clicar o botão de like? O que você tá esperando? Não perca tempo, mano. Já dá like aí nessa bagaça. Antes de começar também, se inscreve aí se você ainda não é inscrito. Pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Clica no chininho. Faz essas bagaça toda aí. Vamos embora conversar um pouquinho. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a situação do BF5. O bagulho está feio, meu amigo. O bagulho está feio. Pra quem não tá sabendo de nada, eu vou fazer um resumo assim da história. Então, o que aconteceu? Vamos pelo começo, né? Obviamente. Lançaram o trailer do BF5. Tinha umas mulheres correndo, gritando. Com um braço mecânico. Uma parte cheia de espinho. E não sei o que e tal. E aí a galera começou a ficar meio revoltada. Com esse lance das mulheres. E com essa retratação que eles estavam dando da Segunda Guerra. Porque assim, todo mundo sabe que teve mulher na Segunda Guerra. E todo mundo sabe que não era dessa forma. Não era assim, 40 mulheres no campo de batalha. Todas na frente lá, gritando. Que nem umas malucas. Não, não era assim. E o que que acontece? Eles quiseram empurrar uma agenda. Certo? Porque isso é uma agenda política. Eles estão envolvendo política no jogo. Que é das SJWs. Que é o povo Social Justice Warriors. Que eles chamam. É a galera da Justiça Social. Essa galera de dar inclusão. Que que é politizar tudo. Sabe? Que é politizar tudo. Essa é a palavra. A galera tava politizando o jogo. E tipo assim. Cara, ninguém tem problema. Com colocar mulher no jogo. Sempre teve. Ninguém tem problema com mulher ser protagonista. Olha o tanto de jogo aí. Que tem mulher como protagonista. E todo mundo adora. Tomb Raider. Last of Us. Tem mais uma caralhada de jogo aí. Então assim. Não era esse o problema. O problema é realmente a forma que eles estavam lidando com aquilo tudo. E a forma que eles estavam tentando empurrar esse negócio. Goiá lá abaixo. Então assim. A galera começou a ficar puta e tal. E aí um CEO da EA, mano. Foi responder os caras, véi. O cara falou assim. O cara basicamente. Chamou essa galera aí. De uneducated. Que é sem educação. Mas no sentido. No sentido de educação normal mesmo. De estudo. Sabe? Tipo assim. Vocês são. Vocês são uns ignorantes. Foi o que ele falou. E ele ainda falou assim. Se você não gosta. Não compre o jogo. Mano. Isso. Essas palavras dele. Mataram o jogo, véi. Muita. Mas muita gente ficou revoltada. Muita gente não comprou o jogo. Por causa disso. Eles tentaram fazer um monte de coisa. Voltar atrás. Não sei o que. Cara. Não deu. As pré-vendas do jogo. Estavam 85% atrás do BO4. Você sabe o que que é isso? 85%. As pré-vendas. Aí beleza. Lançou o jogo. O número de cópias físicas. O número de mídias físicas. Estava mais da metade. Abaixo do que o do BF1, cara. Eu vi vários dados. Eu vi 50%. Eu vi 60%. Eu vi 67% abaixo do BF1. E todo mundo que acompanha a franquia Battlefield de perto. Sabe que o BF1. Ele não foi sucesso. Não, cara. Ele foi assim. Meio bosta. Então você imagina. O BF5. Vendendo menos do que o BF1. Aí o que acontece. Cara. Os malucos adiaram o lançamento do jogo. Porque eles estavam. Ruxando. Achando que ia conseguir competir. Com o Red Dead Redemption 2. E com o BO4. O que obviamente não ia dar certo. Se eles tivessem lançado. Em outubro. Eles tinham se fudido muito mais. Do que já se fuderam. Mas assim. Eles se fuderam bastante, cara. Eles adiaram esse lançamento. As ações da EA caíram. Pra caramba, velho. Despencaram. As ações da EA estão lá embaixo. E tipo assim. A player base do jogo. Não tá satisfeita, velho. Eu acompanho muito. Muitos canais de BF5. Muitos canais de Battlefield. Na real, saca. E eu vejo a situação. Eu vejo a reclamação dos caras. O jogo tá incompleto. Muito, muito incompleto. Tá faltando muitos modos. Tá faltando muitas funcionalidades. Que eles anunciaram lá. Nos eventos. Que ia ter. Ah, vai ter tal coisa. Não tem no jogo. Vem. O modo Battle Royale. Eles vão lançar em março. Você sabe o que é isso? Março. Março. Você sabe o que é? Você vender um jogo em novembro. Pra lançar o Battle Royale. Cinco meses depois. Então assim. O jogo tá muito incompleto. Muito incompleto mesmo. E aí tem uns bugs dentro do jogo. Muito, muito bug. O pior bug de todos. Que tava rolando. Era nos pacotes, cara. Tava tendo um bug muito bizarro nos pacotes. Que o que que acontece? As informações. Elas são enviadas por pacotes. Certo? E aí. Tava rolando um bug. Que tipo assim. Tava indo mais informação do que devia. Dentro de um pacote. E o que que acontecia por causa disso? Às vezes você ia trocar com um cara. E o cara te dava um tiro. Dois tiros. E aí você já morria. Isso no peito. No corpo. Saca? E por que que isso acontece? Porque aquele pacote que o cara atirou. Na verdade tinha mais informação. Do que o normal. Entendeu? Então é como se ele tivesse atirado cinco balas. Só que em uma bala. E aí. Você morria em um frame. Tipo assim. Você nem viu o cara. Puf. Já morreu. Sem ser headshot. Sem ser nada. Então assim. Tá rolando umas. Umas paradas muito tensas aí com o jogo. O jogo não tá legal. Não tá tendo um feedback bom. A jogabilidade em si. Eu gostei pra caramba. Gostei muito. Eu acho que realmente. Faltou foi tempo. Pros caras terminarem as paradas. E antes que vem. Fanboyzinha aqui. Cara. Eu não sou fanboy de nenhuma franquia. Eu gosto muito de Battlefield. Eu gosto muito de COD. Eu gosto muito de Rainbow Six. Eu gosto de tudo. Mas quando tem defeito. Tem que falar. Saca? Eu acho que tem muito defeito sim. No BO4. Tem muito defeito no BF5. Esse ano foi uma bosta. Para as duas franquias. Cara. Tá rolando muita merda. Então. Eu não sei. Como é que vai ser não. Esses esquemas aí. Como que eles vão resolver. Mas voltando para o BF5. Cara. Tem tanta controvérsia em cima desse jogo. Aí o que acontece. A DICE. Que é a produtora do jogo. Eles foram fazer uma festinha de lançamento lá. E véi. Lá na festinha de lançamento. Eles começaram a zoar a comunidade. Eles começaram a zoar. Tipo assim. Tinha um telão lá. Aí eles escreveram várias hashtags. Que a galera tava comentando. E associando com o jogo. E tipo assim. Não zoando assim. Diretamente né. Mas tava meio que zoando. Saca? Porque a galera tava falando assim. Hashtag. Not my Battlefield. Tipo assim. Não é minha batalha. Aí eles colocaram assim. Hashtag. Everyone's Battlefield. Tipo assim. A batalha de todos. E isso tudo com aquele discurso político. Aquele discurso de inclusão social. Saca? Que cara. Na realidade. Não tem que ter isso no jogo de segunda guerra. Véi. Aí tinha umas outras hashtags lá também. Meio que zoando assim. A galera. Saca? Tinha uma que era. White man. White man. Porque véi. Quando lançou o jogo. No chat. Do jogo. Eles tinham bloqueado. Várias. Várias coisas. E uma das coisas que tava bloqueado. No chat. Era white man. Tipo. Homem branco. Saca? Mano. Por que raios. Os caras bloquearam. Homem branco. Véi. Qual que é a lógica disso? Saca? A galera zoou esse trem pra caralho. E aí tava lá esse trem na festinha da Dice. Cara. Isso mostra só mais um jogo. Que tá acontecendo muito. Essa separação. Entre a comunidade e os desenvolvedores. Saca? Os desenvolvedores. Eles não conseguem atender. O que a comunidade quer. E a comunidade não consegue apoiar um jogo. Que você vê que não tem apoio. Então assim. É tenso isso aí cara. A gente vê um pouco isso no BO4. De certa forma. Né? De certa forma. Eles tão dando um suporte muito maior pro jogo. Do que acontecia nos outros Black Ops. Isso tudo. Por causa do Fortnite. Certo? Porque o Fortnite. Cara. Mudou completamente a indústria dos jogos. Mas aí eles começaram a dar esse suporte maior. Só que assim. No anúncio do jogo. Cara. O Wonderheart tinha falado umas paradas assim. Ah. Porque a comunidade vai ter muita voz. Não sei o que. A gente vai ouvir muito a comunidade. E tal. Blá. Blá. Não sei o que. Ficou falando um monte de coisa desse estilo. Né? De que ia atender a comunidade. Todas as paradas que a comunidade quisesse. Ia ter. Ia mudar no jogo. Não sei o que. Aí o que acontece. A comunidade inteira. Inteira mano. Teve muita gente. Tweetando pra ele. Falando assim. Queremos Vsat. Queremos Vsat. 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 Pra quem não sabe. É um killstreak. É como se fosse um AV fodão. Ele mostra o player o tempo todo no mapa. E cara. É um killstreak muito importante no COD. E a comunidade inteira. Tava caindo em cima. Falando Vsat. 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 Aí o que ele responde. Já encheu o saco. Não vai ter Vsat. E pronto. Acabou o saco. Foi essa a resposta dele. Então tipo assim. O COD também. Não tá lá essas coisas. Né? Nesse quesito de comunidade. Comunidade e desenvolvimento. Mas assim. Tá bem melhor que o Battlefield. Isso aí. Não tem dúvidas. Aí voltando pro Battlefield. Recentemente eles fizeram. Um update no jogo. Que alterava o time to kill. E o time to die. O que é time to kill? O que é time to die? É a mesma coisa do COD. É o tempo que você leva pra morrer. E o tempo que você leva pra matar. E o que que acontece? O time to kill do jogo. Ele tava assim. Ele tava ótimo. A galera tinha adorado. Porque ele tava parecendo dos BFs mais antigos. Que é um time to kill mais baixo. Entendeu? Time to kill mais baixo. Você consegue matar mais players com uma munição menor. E cara. Isso trouxe muitos fãs antigos da franquia de volta. Pra franquia. Porque a galera não curtiu muito o BF1. Por causa disso. O time to kill lá era bem mais alto que o normal. E aí o que que acontece? Eles foram lá. Mexeram no time to kill. Aumentaram o time to kill. Véi. Meu Deus. É a mesma coisa que fizeram aqui no BF4. Aumentaram de 100 pra 150. Mais ou menos isso que fizeram lá. Entendeu? Aumentaram o time to kill. E aí o que que acontece? Por que que eles fizeram isso? Eles foram a público e falaram o seguinte. Que eles aumentaram o time to kill. Porque antes tava muito rápido. E os players novos. Os novos players. Eles tavam tipo assim. Morrendo muito. E não voltava pro jogo. Saca? Tipo assim. O cara entra numa partida. Fica 0 barra 35. Fala nossa que bosta. E não volta mais pro jogo. Eles fizeram essa mudança. Pensando nos novos players. E ignorando completamente. A fanbase inteira que eles tem. Saca? Porque todo mundo falou que tava ótimo. O time to kill. Os caras ignoraram todo mundo. Fizeram isso. E ainda falaram que era por causa disso. Dos novos players. Ou seja. Favorecendo os noobs. Hum. Já vimos isso em algum lugar. Hum. Não sei. Aonde será. Por que? Porque cara. As vendas do jogo estão tão bosta. Eles estão utilizando essa estratégia. Pra tentar manter os players mais no jogo. E por causa da... Das vendas de Natal. Agora. Saca? O cara entra lá no jogo. Morre um monte de vezes. Fala pra amigo dele. Nossa. Tá um lixo. Você morre muito rápido lá. Não consigo nem matar ninguém. Aí o amigo dele que iria comprar no Natal. Não compra. Então assim. Pensando nisso. Nos players. Nas vendas de Natal. Eles mudaram completamente o jogo. Saca? Mudaram uma das paradas mais importantes no jogo. Indo contra toda a fanbase do jogo. Então assim. Cara. Eles estão fazendo merda atrás de merda. Véi. Não tem nenhuma decisão boa aí. Por trás do desenvolvimento desse jogo. Tá tudo muito cagado. Muito cagado mesmo. E aí essa mudança no Time to Kill. Muda mais um monte de outras coisas. Cara. Porque tipo assim. Eles puseram esse novo sistema de Attrition. Que é tipo. Você tem menos munição. Pra você depender mais do seu time. Ou senão você tem que ficar correndo naquelas bases. Pegando munição. Então o que acontece. Antes. Tava até tranquilo. O Attrition. Porque você conseguia matar mais rápido. Você gastava menos balas. Agora que você gasta mais balas. Tipo assim. Piorou o Attrition. Que a galera já não tinha gostado muito. Porque agora você tem pouquíssima munição. Você tem que ficar pedindo munição toda hora. Você tem que ficar indo atrás de munição. Indo atrás das caixinhas lá. Então assim. Mudaram completamente o jogo. Desbalanceou o jogo. Basicamente. Saca. Tem algumas armas. Que elas ficaram inúteis. Porque elas eram boas antes. Com o Time to Kill antigo. E aí. Com esse Time to Kill novo. A arma não presta mais. Então assim. Cagaram com o jogo. Basicamente. Foi isso que fizeram. E aí. A galera foi contra. E aí eles falaram assim. Não. Vamos colocar mais uma playlist então. E aí vai ter playlist com o Time to Kill antigo. E playlist com o Time to Kill normal. Tipo assim. Dividindo a comunidade. Aí se você quiser uma. Com o Time to Kill novo. Você não acha a sala direito. Aí a galera nova também. Não sabe esses lances de Time to Kill. Não sabe o que que acontece. Entra num modo. Mata com 5 balas. Entra no outro modo. Mata com 7. Fala. Mas que porra é essa? Por que que nesse modo aqui. Eu mato com 5 balas. Por que que nesse eu mato com 7? Então assim. Cara. Muita bagunça. Muita bagunça envolvida aqui nesse negócio. Eu espero muito que eles consigam arrumar essas paradas. Que eles consigam melhorar. Porque cara. A gameplay do jogo. Tá muito boa. Não tá parecida com o BF1. Ela tá lembrando bastante os BFs antigos. Eu senti isso pelo menos. Então assim. Véi. O jogo tinha tudo pra dar muito certo. Véi. E os caras só faz cagada atrás de cagada. Véi. Então assim. Não sabemos como que vai ser aí no futuro. Não sabemos o que que eles vão conseguir entregar. O que que eles não vão conseguir entregar. Eu tô bastante decepcionado. Eu tava esperando assim. Um jogo muito mais completo. Eu esperava realmente o Battle Royale lançar no início. Eu esperava todas as funcionalidades lançarem no início. Não lançaram. Tem poucos mapas ainda. Então assim. É. Eu não sei. Aí você tem que pôr na balança. Porque em compensação. Todas as DLCs vão ser de graça. E tudo mais. Então assim. Tem uma. Tem uma compensação aí. Você tem que ver o que que é mais positivo. O que que é mais negativo. E se você estiver interessado em comprar o jogo. Mas assim. Cara. Que tá falhando. Isso daí. Sem sombra de dúvidas. Não tem como você falar. Que o jogo não está flopando. Tanto que. Menos de um mês depois do lançamento. O jogo já tava em promoção de 50%. E eu acho que tá em promoção até hoje. Não tenho certeza. Mas até poucos dias atrás. Tava em promoção velho. A galera ficou puta cara. Imagina. Você faz a pré-venda do jogo. Imagina. Você faz a pré-venda do jogo. Você paga lá. 230. Sei lá. Quanto é que é que tá. Passa duas semanas. Do lançamento do jogo. Os caras baixam o valor do jogo. Pra 100 reais mano. Você ia falar. Véi. Que putaria é essa mano. Então tipo assim. Os fãs mais hardcore mesmo. A galera tá puta velho. Também por causa desse lance. Da promoção. Que eles fizeram aí. Porque não tem ninguém comprando o jogo. Os caras tão fazendo umas promoção aí. Muito louca. Pra poder vender. Saca. Mas cara. Eu. Eu. Opinião final aqui. Eu acho que esse jogo. Tá muito bom. Ele tinha tudo pra ser um sucesso muito grande. Eu acho que assim. Esse lance deles quererem meter política no meio. Isso é muito errado. A galera não tá. De boa com isso daí. Eu acho que esse lance deles entregarem o jogo inacabado. Isso aí também é inaceitável cara. Não tem como você. Ficar tranquilo com um negócio desse. Mas velho. Infelizmente é o que tá acontecendo na indústria de games. É o que tá acontecendo hoje em dia. Entendeu? Então assim. Realmente não tem o que fazer. O jeito é esperar e ver quais decisões eles vão tomar aí né. Mas esse lance do Time to Kill. Eu acho que é o principal problema que tá tendo agora. E é a principal preocupação da player base né. Porque realmente eles não tão pensando nos players que são fãs mesmo. Eles tão pensando nos novos players. Então comenta aí pra mim sua opinião sobre isso tudo. Se você é fã de Battlefield. Se você conhece essas paradas tudo aí que eu falei. Se você concorda com essas paradas ou não. Não tem uma discussãozinha da hora aí. E é nóis mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau.